O sistema SMB Storm me dá margem de lucro antes de fechar uma venda para saber se posso dar aquele desconto? Olha, infelizmente não, tá? Todos os nossos sistemas aí, tanto o sistema online quanto o offline, só conseguem visualizar o lucro depois que você fecha a venda, tá? Depois que você fatura a venda. No sistema online ele tem uma vantagem, quando você vem aqui, ó, no menu, listagem, que é onde você vai ver as vendas que você fez, tá? Aqui, ó, mais fácil aqui. Você vai conseguir visualizar em forma gráfica. Então, por exemplo, eu fiz essa venda aqui, né? Eu venho aqui em detalhar, ó, após eu finalizar ela, o sistema me dá em forma de gráfico, ó, quanto que eu lucrei, os valores, ó, por exemplo, aqui eu tive um lucro de R$8, tá? E aqui ele dá em forma de gráfico, né? O que mais pesou aqui, no caso foi o custo do produto mesmo. Tirando os relatórios, tá? Aí pelos relatórios eu consigo visualizar também, tanto na versão online e offline, então os relatórios de lucro aí que eu consigo visualizar normalmente, tá? Esse aqui é só um detalhe aí do nosso versão online.